Meu pai do céu, indo pra casa, amém pai, amém pai, amém pai, amém pai, amém pai, amém pai, Se eu queria uma Duster dessa cor aqui, eu não consegui, minha é branca, essa aí eu acho bonitinha, O grupo RBS está fazendo 65 anos, quando pensamos assim em tantos anos, nem nos damos conta de que tudo se passou e se passa de instante em instante, de momento em momento. É bem legal o negócio, nossa, aí fica difícil, nossa, aí o troço é difícil.